Antônio Gessé, que é mototaxista há 15 anos, conta que sua maior reclamação ultimamente tem sido o custo da gasolina. É no que ficar no que tá mesmo, né? Porque ninguém pode aumentar a corrida, né? Porque se aumentar os clientes acham ruim, né? A gente acaba ficando no pré-juízo, né? Porque só aumentando a gasolina e as corridas não aumentam, né? É um sentimento, assim, de tristeza, né? Porque aumenta demais, né? As coisas, né? E cada vez ficando mais difíceis, né? Jacilene Pinheiro relata que foi pega de surpresa ao abastecer sua moto na manhã desta segunda-feira e que o aumento vai afetar diretamente o seu orçamento. Fui pega de surpresa, eu não sabia realmente. É uma coisa que mexe muito no nosso bolso, né? Na verdade. O aumento do preço da gasolina e do diesel anunciado pela Petrobras na última semana levou o custo do litro do combustível a R$ 7,55 em Cruzeiro do Sul nesse sábado. O aumento corresponde a R$ 0,25 por litro. Já o preço médio do gás de cozinha de 13 quilos também terá elevação de R$ 3,10, o que representa um aumento de 9,81%. De acordo com este gerente do posto de gasolina, Arenilson Paixão, o reajuste de 7,12% foi necessário para evitar que os postos absorvessem o impacto total da subida. Na realidade, esses aumentos a gente vem tendo já há algum tempo já. Anunciado, nós tivemos um agora na semana passada, anunciado pela BR. Porém, sem ser anunciado, nós estamos sofrendo aumento constante, é variação de preço para mais quase que todos os dias. E com esse último de 7,12%, que é um percentual bastante elevado, não teve como a gente segurar os preços. Então, nos postos cruzeiros, que são os postos que eu trabalho, o nosso patrão reajustou, autorizou o reajuste a partir de sábado. Então, sábado, dia 13, a gente fez esse reajuste. 7,12%, correspondendo a um total de R$ 0,25, tanto para o disco quanto para a gasolina, foi o que nós repassamos. Porque se a gente fosse repassar o acumulado do que a gente sofreu, daria muito mais que isso. Porém, o autorizado pelo patrão foi somente esse valor, de R$ 0,25, tanto para a gasolina quanto para o disco. Não tem como, quando o aumento vem, às vezes você até absorve um primeiro aumento, um segundo aumento, quando o valor é mais baixo, porque nada não é insignificante, tudo é significante. Mas vai se acumulando e quando a gente recebe um novo reajuste, já com um percentual mais elevado, aí a gente tem que repassar, não tem jeito. Tem que repassar, não.